Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não estão me vendo agora, porque esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos normais, dos editoriais comuns aqui do canal Clube dos Dividendos, onde eu faço análise de uma empresa específica. Hoje a gente vai comentar mais uma vez, já que essa semana foi muito volátil, hoje é dia 6 de janeiro, nós vamos comentar sobre como se comportar em um mercado de queda, como se comportar em recessão, como se comportar em crises como investidor, ou se você me escuta é um especulador, especulador também, acho que cabe aqui os dois tipos, o viés sempre será mais para o investidor, porque é aquela fase onde nós temos que ter estômago, mas é a melhor fase para se acumular, eu acredito que 2023, já em 2021, mais tardar ali 2022, a depender do ciclo de 2022, nós tivemos ali ciclos muito bons para se comprar, e ciclos péssimos para se comprar, esse é o grande frisson dos vídeos do Clube dos Dividendos durante 2023, porque assim como foi 2022, nós teremos bons e péssimos momentos para se aportar com toda intensidade, porque pessoal, o mercado tende a ser lateral, tende a ter uma resistência, que eu já vou falar o que é e como definir, muito forte, assim como o suporte também bem interessante, em termos psicológicos, eu volto para aquela telinha, eu diria que o mercado tem bons argumentos para vender, mercado, todos os agentes do mercado, desde pessoa física, institucional, a gringo, a banco, a head fund, então bons argumentos para vender, também bons argumentos para comprar, o equilíbrio é formado, com isso os preços perdem a tendência, tá? Bom, vamos lá, o beabá pessoal desse vídeo aqui vai ter como ênfase falar um pouquinho sobre macro, tá? E comportamento, são os dois pontos desse canal, tá? O valuation e os fundamentos eu deixo para um outro momento, ou eu separo em relação aos editoriais comuns aqui do canal, que eu falo de empresas específicas, onde o foco, principalmente dos inícios, né? Do início dos vídeos, fica em fundamentos, preço-lucro, evolução do mesmo, receita, EBIT, alavancagem, e depois valuation, né? Os múltiplos aí, preço-lucro, PVP, VPA, LPA e etc. PV, EBIT, tá? Então o foco do vídeo de hoje vai estar mais conectado em como se comportar olhando para um cenário macro, tá? E também identificando comportamento ou análise técnica, tá? Esses são os dois focos do vídeo. Bom, fiquem comigo até o final, tá? Mas se você já me conhece, não deixa de ativar os sininhos, porque agora são três vídeos por dia, pessoal, um de madrugada, um à noite, seis e meia, seis horas, e o outro às oito e meia da noite, então são três vídeos, e eu tento aqui completar eles com sugestões escritas por vocês nos comentários, tá? Então a movida foi assim, a espaço laser foi assim também, então se inscrevam, pessoal, para quem é novo, e fiquem mais do que a vontade para comentar, porque eu tô sempre anotando as sugestões que vocês deixam nos comentários, tá? E na medida do possível, eu vou postando esses vídeos para vocês, vídeos diários aí, tá? Para quem não gostar de ativar o sininho no YouTube, você pode também se inscrever no nosso Telegram, é gratuito. Bom, o papo do vídeo de hoje, pessoal, vai estar mais conectado com o macro, e desta vez, neste vídeo específico, eu trago um ingrediente novo, tá? Eu separei três gráficos em uma única tela, eu vou separar agora por retângulos para vocês terem noção, então o primeiro retângulo aqui em cima, superior, é a nave-mãe, o Ibovespa, a nossa nave-mãe, Ibovespa, certo? Em segundo lugar, é a nossa evolução do cupom, taxa de juros, Selic, real, não é a curva futura, não é o DI, em terceiro, é a taxa do FedFunds, a real, não é também o yield deles lá, certo? O que eu quero trazer para vocês, pessoal, como, de repente, tentarei contextualizar, mas principalmente a correlação, correlação não é causal, nem sempre é causal, mas dá uma pista, tá? Os contextos aqui podem ser diferentes e eu vou tentar narrar para vocês. O contexto de tempo nos leva a 1999, a década de 2000, é o início desses gráficos, tá? Então a gente vai ter aqui década de 2000 como começo, tá? E aí o primeiro destaque que eu dou é o seguinte, é o seguinte, como nós aqui no Brasil, contextualizando agora, começamos a apertar a nossa política monetária muito mais cedo do que o mundo desenvolvido, do que os Estados Unidos, por sinal, eu vou fazer essa comparação de ciclos de política monetária, esse vai ser o assunto macro, tá? E tentar correlacionar o Ibovespa com os movimentos de corte ou aumento de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A primeira regrinha deste conteúdo é dizer para vocês, pessoal, na minha opinião, o Ibovespa é mais sensível a Selic do que o aumento ou não do Fed Funds, tá em azul aqui embaixo. E eu quero dar o primeiro insight para vocês que lá nos anos 2000, tá? Então vou colocar aqui de 2003, 2002 até a crise de 2008, nós temos um primeiro ciclo de alta do Ibovespa. Esse ciclo de alta do Ibovespa foi acompanhado por um ciclo de baixa dos juros, correlação, então, perfeita, negativa ali, certo? Um desceu, o outro subiu. No caso do juros americano, pessoal, ele subiu de 2003 a 2007, 2008. Então aqui, contextualizando, o que a gente pode dizer? Comodos começaram a ficar mais caros, o crescimento do mundo começou a ser abundante e aí os Estados Unidos, pós crise dos anos 2000, teve o seu primeiro ciclo de alta de juros, 2003, 2004 até 2007, 2008, certo? Então esse é um primeiro momento que nos diz o seguinte, olha, a correlação entre Ibovespa e Selic é negativa, ou seja, um para baixo, outro para cima, tá? Agora, a correlação nesse contexto da década de 2000, com China crescendo bastante, tá? Os Estados Unidos subiu juros e, olha, na nanina, a gente subiu, o Ibovespa e o Ibovespa voou. Então isso quer dizer o seguinte, nós temos uma correlação, na minha opinião, de maior peso com a nossa Selic, é importantíssima a Selic ser cortada, tá? Mas em segundo colocado não tá o Fed, em segundo colocado tá a China. Pra 2023, então, quem aposta que a China vai crescer e que vai dar certo esses estímulos que estão sendo feitos, a flexibilização na sua política anti-Covid, pessoal, dane-se aqui a taxa de juros americana. Ela subiu e a gente subiu junto, tá? O que importa, então, é Selic, depois China e tem, em terceiro lugar, a gente pode colocar com menor peso, como eu escrevi, de novo, minha opinião, taxa de juros americana, tá? Porque se taxa de juros americana subir ou continuar subindo, tá? E a China manter as commodities em alta ou os preços das commodities relativamente em alta por causa do seu crescimento e demanda, a gente sobe do mesmo jeito, tá? O que a gente vai mais ficar sensível é a nossa taxa de juros, tá? E depois eu trago aqui que os Estados Unidos, durante a última, o início da última década, nos anos 2010 até ali por volta de 2016, manteve a taxa de juros inalterada, flat, enquanto que a gente passou aqui por aquele turbilhão, né? De sobe, desce na maldade, né? Porque aqui foi um corte com inflação, então o mercado não gostou, depois empinou pros 14, 25, tá? Então a gente viveu essa loucura, tá? Que o mercado critica até hoje, que é o medo atual em relação ao Lula, vai repetir de 1, 2 ou vai repetir Lula 1 e 2, né? De mais consistência aqui na política monetária e fiscal. E aí o nosso Ibovespa, maluquinho, seguiu aqui a nossa Selic doidona, tá? Que teve mais altas do que baixas, portanto o nosso índice Ibovespa lá em cima também chegou a retrair, mas não muito, tá? Enquanto que a curva dos Estados Unidos se manteve inalterada e principalmente, pessoal, aqui nós tivemos a derrocada das commodities de uma crise política, tá? Então foi além desse tal juros, dessa dinâmica juros commodities e Ibovespa. Bom, qual é o próximo ciclo de alta de Ibovespa, pessoal? Pós manutenção da nossa Selic, lá em 2017 começou os cortes, tá? E aí corte da Selic que aconteceu com o Ibovespa, bingo, vocês já sabem aqui do canal, alta queda da Selic e alta do FedFunds em muito menor escala, né? Saiu aqui de zero praticamente para 2 e pouquinho, mas teve alta. Então novamente nos sinaliza que nos últimos 20 anos nós somos mais sensíveis a Selic, Selic cortando bolsa para cima e o FedFunds, olha, dessa vez ele subiu e pasmem, pessoal, o preço das commodities acompanharam, tá? Subiu também, mas não na mesma intensidade de 2000 a 2008 e mesmo assim nós renovamos máxima histórica no índice Ibovespa, tá? Então tem pesos, eu acho que não podemos falar, ah, não há correlação, há, porém a mais importante para o Ibovespa, minha opinião, fica com a Selic, a segunda com preço de commodities, a terceira a gente pode pôr como é que está o mau humor, o mau humor, bem, o humor dos Estados Unidos, tá? Agora chegamos no momento atual, acho que todos querem tentar descobrir, estamos fazendo o que, pessoal, de novo, estamos leteando, né? Estamos fazendo a manutenção da Selic em 13,75, tá? Assim como foi lá em 2015 a 2016. O próximo ciclo, olha, eu torço muito e é o meu viés, para baixo, tá? O próximo ciclo da Selic para baixo, posso estar enganado. Nos Estados Unidos, pessoal, este ano aqui ainda continua para cima, mas deve até o final do primeiro semestre máximo, ficar lateral, ter a manutenção que nós tivemos, até que a inflação deles lá também converja para uma meta, etc. Então nós temos a oportunidade, segundo os últimos 20 anos, de enxergar um Ibovespa por hora, navegando para baixo ou lateral, mas muito aquecendo para o próximo ciclo, de alta, no caso. Quem que vai ser o fiel da balança, pessoal? Não está no gráfico, é China. Será que China vai conseguir manter as comortes em alta? Vai voltar a crescer? Eu não tenho essa expectativa. Eu tenho a expectativa, sim, que nós vamos cortar juros. Eu tenho a expectativa, sim, que os Estados Unidos ainda vão subir um pouquinho, até 5, 5,5 e depois vão manter por lá, por um 1 tri ou 2 tri, tá? Então nós temos na janela juros, que é bem sensível, bolsa mais para cima do que para baixo, nos próximos meses, minha opinião. Agora, na terceira janela que não está aqui, que seria a China, a gente não tem. Porém, pessoal, aqui vai o meu último, minha última gota de chute para 2023 em diante, ciclo de alta da bolsa ou de queda da bolsa, tá? O que que tem para nos ajudar? Não necessariamente vai ser China, com super crescimento, mas vai ser a tal da desglobalização ou a multiglobalização, ou seja, o mundo, como um globo só, vai deixar de negociar entre si, vai deixar de negociar da maneira livre e espontânea que negociou nos últimos 20 anos. Por quê? Porque nós teremos juros diferentes no mundo inteiro. Nós teremos políticas monetárias descompassadas com as fiscais no mundo inteiro e também conflitos geopolíticos mais aquecidos, tá? Ou se não é conflito, rusgas geopolíticas, tá? Nós temos autocracias crescendo, Erdogans da vida aí, diferentes maneiras de se enxergar o que era consenso, que era democracia liberal já está começando a perder, tá? E também as políticas aí de bons ventos para a globalização super a todo vapor, que iniciou lá em 2000 e foi terminar aparentemente, né? A gente começou a terminar ela em 2008, mas a facada final me parece que é essa crise russa e ucrânia. O mundo vai começar a ter barreiras comerciais. Essa é a minha tese. E essas barreiras comerciais são inflacionárias, tá? Então não vai ter aquele livre fluido de mercadorias, não, é o que me parece. O mundo será então multiglobalizado. Existirão blocos ali onde a comercialização de uma comodity específica, por exemplo, terá um valor e no outro bloco vai ser um outro valor. Porque depende da amizade ali diplomática de um país para com o outro. E nesse mundo um pouco atordoado aí, não mais super globalizado, o Brasil pode se beneficiar por quê? Os preços das commodities tendem a ser mais salgados, tá? Devido a essa quebra de oferta e de livre fluido de mercadorias entre todos os países, por exemplo, tá? Mais países vão ter barreiras, é isso que eu quero dizer. O Brasil, como grande produtor, pode ser muito beneficiado porque tende a manter um dólar ainda, de certa maneira, relevante no mundo. Tende a manter também o preço das commodities, mesmo sem um crescimento abissal, como foi da China, mais estáveis. Então, o cenário que eu vejo para o Ibovespa, mesmo sem a loucura fiscal que foi 2014, 2013, 2015, 2016 principalmente, o cenário ainda é de preços laterais, mas para o primeiro semestre. A gente pode ter no segundo semestre, como já estamos lateralizando, beleza. A gente pode ter no segundo semestre o Ibovespa encarando o norte, tá? Se eu estiver mais correto em relação a preço de commodities manter, a China voltar a crescer um pouquinho mais do que o ano passado, tá? E não necessariamente o mundo adocicado em termos de relação internacional, que deve manter preços um pouquinho mais altos, tá? Bom, pessoal, não sei se vocês acreditam nisso, não sei se vocês estão compradaços em uma super recessão, tá? Eu já postei vídeo aqui sobre recessão. Recessão colocaria tudo para baixo, vocês não tenham dúvida disso. Então, tudo que eu joguei aqui, recessão põe o nosso juros para baixo, tá? Coloca também o juros americano para baixo, o nosso para baixo, o juros americano para baixo, tá? E bolsa para baixo. O único que se safra em recessão, comentário meu no vídeo, né? É ouro ali e poucos ativos, obra de arte talvez. Mas ouro seria ali o grande X da questão. Nem o dólar consegue se segurar por muito tempo durante a recessão. Para a recessão, para até voltar a subir, tá? Mas o meu comentário é mais para você que está acreditando, esse vídeo aqui é mais para você que está acreditando que o mundo vai crescer menos com uma inflação mais alta. Ponto. Esse é o cenário para 2023 que eu acredito. Crescimento menor com uma inflação maior, seja pelos super estímulos financeiros feitos, ou seja, realmente pela dificuldade que os países vão ter de livre negociação entre si. Eu acho que vai ter mais protecionismo dentre algumas economias, dificultando um pouquinho a deflação, por exemplo, que a China causou por um trabalho super barato na década de 2000 até 2010, 2014, etc. Eu acho que isso não vai ter mais, porque eles já não estão crescendo tanto, estão com os problemas deles lá, cíclicos inclusive, e o mundo também não está mais amiguinho, né? Está bem intencionado aí o mundo que nós estamos vivendo hoje. Certo? Deixe nos comentários a sua visão. Aqui eu finalizo o vídeo, volto para dizer para vocês. Pessoal, links na descrição, aproveitem. Você que gosta de macro, temos um curso aqui que eu fiz, inclusive vai ter atualização que eu estou devendo para vocês. Está estourando essa atualização, vamos ver se consigo fazer ela no final de semana. Atualização mais técnica, tá certo? Menos agora de valuation e eu vou fazer uma atualização também de, menos de macro e eu vou fazer uma atualização de valuation. Também para tentar definir. Aí nós temos tudo nesse curso macro trader. Nós temos, vou voltar naquela primeira tela lá. Nós temos ali juros, inflação, commodities, câmbios, setorização da B3. O gráfico vai receber um boost. Então eu vou dar mais conteúdos nesse gráfico. E vou colocar a valuation simples, para tentar limpar ali uma ação da outra por múltiplos fundamentalistas. Certo? Essa é a minha missão para esse final de semana. O curso deve receber um BDIzinho, deve ficar um pouquinho mais caro. Para você que já comprou, não tem custo. Todas as atualizações daqui para sempre são gratuitas. Então corram aí no link, pessoal. O curso hoje está em torno de 330, ele deve ir para 430, 530, por ali. Está certo? Então eu finalizo esse que é mais um curso que eu criei com uma demanda que vocês me pediram aí sobre macro, análise gráfica. E eu vou pôr esse merchanzinho que nós vamos ter valuation e um adendo. Contabilidade. Meu contador pessoal, o Igor, tá? Eu sempre coloco para vocês aqui, pessoal. Liguem, falem, enviem o WhatsApp para o Igor. Principalmente agora no começo do ano. Vou fazer vídeos aqui fazendo um merchan para ele, porque ele merece e porque também é um momento muito oportuno. Mas ele vai disponibilizar cinco vídeos sobre análise, contabilidade, perdão, né? Para investimentos. Então para vocês aí que estão quebrando a cabeça, querem ter um primeiro contato, cinco vídeos para vocês saberem como declarar, tá? E aí caso queiram o serviço dele, ele também, obviamente, vai ter os contatos deles. Então tudo isso que eu vou fazer nesse final de semana. Uma super atualização do nosso curso Macro Trader. E até o final do mês eu inauguro uma carteira. Junto com o pessoal do CDI. Uma carteira de dividendos e renda, porque vai ter opções também junto disso. Quatro ativos para a gente ir tocando durante o ano e mexendo com opções também para fazer rentabilidade aumentada essa carteira. Pessoal, bastante coisa. Prometo entregar tudo para vocês nesse mês. O curso é esse final de semana. Então corra que o preço está açucarado ainda. Um grande abraço. Tchau, tchau.